A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Queria falar comigo? Sim. Não. Você perguntou de mim, precisa? Sim. É que eu não gosto de ficar brigado com você, Abigail. Nem eu. Abigail... Não precisa. Eu sei. É que, por mais que seja natural que o rei se case com várias esposas... Me desculpa. Ah, meu amor... Você... Me completa. Me acalma. Me faz feliz. Me faz feliz. Compreende também. Te garanto que é um grande desafio. Eu te amo. Fala. Falar o quê? O que você quer falar. Eu te conheço. Você quer me dizer algo. Vem aqui. das crianças... Eu saíO eu paraim. Eu não parquei. Micas. Bem, você vai falar que se definitivam por dentro? Como viram-lhe a minha esposa. Você vai saber mais e guiá? É bem, meu amor. Tudo vai depender se a família dela permitir Tudo bem? Tirando a parte do grande desafio Eu queria te agradecer mais uma vez Por ter trazido meus pais Eu estava com tantas saudades deles Você sabe que eu fiz isso com segundas intenções, não sabe? Como assim? Ah, meu amor, foi o único jeito que eu tive de tirar você um pouco do que ele abre Ah, tudo bem que ele é meu filho, mas eu também quero um pouco de atenção Mas como é bobo esse meu marido Então Eu sei que você tem um monte de questões para resolver antes da viagem Eu vou arrumar as suas roupas Não, não, não Fica Só mais um pouquinho Depois você faz isso O que você está pensando? Quem disse que eu estou pensando? Os seus dedos Você sempre faz isso? Anda me observando, é? Sempre Me diz O que você está pensando? É que agora com mais esposas chegando Preciso aproveitar você Enquanto você está comigo Você sempre vai me ter, Abigail Sempre Eu te garanto que nenhuma se compara a você Você não precisa mentir Eu não minto Nem a Inuã Nem a Mikau Nem a Maraca se comparam a você E você sabe disso, não sabe? Pois deveria Não é só com você que eu tenho paz, meu amor O que? O que você falou? O que você falou? O segundo a dois acabou Olha só O Guilherme falou que quer passear com o vovô Vamos passear um pouquinho com ele Você é um pouquinho de casa, né? Fica com a gente, Abigail Não, não Podem ir Eu vou ficar aqui com o Davi Oh, olha só O Guilherme Ah, a mamãe vai perder Que a gente vai se divertir muito com o vovô Vamos, Acha Deixa os pombinhos não Davi, é melhor se aproveitar Que quando vier mais filhos Aí que fica difícil Mas, ó É a minha cara também, hein? Vem, vem Vem, vem Vem, vem Pô, escolha, meu amor Abigail Não vai me dizer que foram seus pais que te convenceram a vir aqui falar comigo? Hã? Hã? Eu sabia que a vida deles ia me fazer muito feliz Agora você deve a eles, então Ah, eu devo a eles, é? Eu devo a eles, né? Faz, faz, faz Faz Tchau